3, 2, 1 e olá a todos, Lucas Cruz falando, Nona Orelha, de volta, mais uma resenha, que não é uma resenha, hoje eu vou fazer mais um, pô, vindo por aí, Nona Orelha, faz um tempinho que eu não faço, né, umas duas semanas, se eu não me engano, prometi que ia fazer bastante, mas eu fiquei sem tempo, hoje eu tô aqui na Praça Franklin Delano Roosevelt, não sei se vai pra vocês verem, ó, é uma praça bem legal, se você não é aqui de São Paulo, a praça ela fica entre Augusta e a Constalação, tá um barulho de carro maldito aqui atrás, vocês estão vendo, ó, tem um trânsito infernal, aqui atrás tem uma igreja que é uma da hora, que é a igreja da Consolação, essa igreja, eu acho que é esse o nome, com certeza, e essa praça, apesar de ser bem da hora, é um lugar tranquilo pra você vir andar, de skate, conversar, não fazer nada, ficar com seus amigos, ela leva esse nome de ridículo do psicopata e do parasita do Franklin Delano Roosevelt, inclusive é o político, né, político, como todo político, é um imbecil, mas enfim, hoje eu não vim falar de política, eu vim falar de um álbum da banda The Unicorns, o nome do disco é Who You Cut Your Hair You Gotta Gone... eu não sei falar o nome desse disco direito, mas é um disco que tem um nome fodido de bom, muito da hora, que eu gosto bastante, se eu fosse escolher um dos discos assim, com o nome mais da hora aí, que eu já ouvi, esse seria um deles, com certeza, não teria dúvida disso, e o The Unicorns, pra quem não conhece, ele é uma banda de indie rock e indie pop de Montreal, eita, quase que caiu, é uma banda de indie rock e indie pop de Montreal, no Canadá, a banda foi formada em 2000, logo ali no início do 2000, e o trio, assim como diversas bandas, foi formada durante o período colegial, a sua formação conta com o Nicholas, o Alden e o Jain, se eu não me engano, alguma coisa assim, e eles lançaram o primeiro trabalho deles em 2003, um EP com quatro músicas, que já dava uma noção, assim, do que você vai encontrar nesse primeiro disco da banda, tá? Primeiro e único disco da banda, eles só lançaram esse trabalho. Os dois trabalhos tem uma sonoridade, assim, que vaga entre músicas delicadas, minimalistas, dinâmicas, que mistura indie pop, indie rock, jungle pop e lo-fi. Nesse primeiro disco, a maioria das músicas tem uma duração, assim, de três minutos, aproximadamente, não muito mais que isso, mas, apesar dessa duração de três minutos, as músicas dificilmente terminam da forma como elas começaram, sabe? São músicas bem dinâmicas, com uma grande variedade sonora, assim, que vai mudando com o passar do tempo. Você vai ouvindo a música e ela vai se modificando e tem um final totalmente diferente daquilo que você ouviu no início. E esse disco, ele é um disco bem colorido, sabe? Bem dinâmico. A capa do trabalho representa bem a sonoridade que você vai encontrar nesse disco, é uma coisa bem colorida mesmo, bem bonita. A maioria das faixas são bem contagiantes e bem... Eu não sei como dizer, mas são músicas coloridas, sabe? A capa representa bem isso que eu estou falando. Eu vou trocar aqui de mão, porque eu cansei um pouco. Calma aí, gente. Deixa eu guardar aqui minha garrafinha de água. Vou trocar aqui, porque eu cansei um pouco. Deixa eu tirar o dedo na câmera. Pronto, só segurar aqui pra uns minutos. Tá, e aí, o que eu falei, que as músicas são coloridas e tal. E, apesar do disco ter essa coisa colorida, sabe? Bem alegre. Não é alegre, mas, tipo, colorida nas suas músicas. Ele é um trabalho que tanto a capa dele, tanto o título e como as letras desse trabalho falam sobre a morte, sabe? Sobre a vida e a morte e a aceitação da morte. Então ele tem umas letras, assim, um pouco pesadas, digamos. Não é pesada, assim, mórbidas, sabe? Mas são as músicas que falam sobre a morte. O disco ele começa com a Don't Wanna Die, acho que é esse o título. E, nessa música, ele pede pra morte, pra ter mais tempo, sabe? De vida, pra viver um pouco mais, porque ele acha que não viveu ainda o suficiente. E aí, depois, o disco encerra com o Ride To Die. O Ride To Die é uma faixa onde ele aceita a morte. Ele viu que ele já viveu tudo que ele queria viver. E ele, finalmente, aceita a morte como uma coisa natural. E aí, ele morre, né? Que da hora. Então, é um disco que tem uma capa bastante colorida, mas que tem uma sonoridade. Tem uma sonoridade? Não, sonoridade colorida também. Tem as letras e a temática relacionada com a morte. Bom, apesar do disco ter recebido, assim, boas críticas e ter sido bem aceito no mundo da música, sabe? Eles fizeram vários shows aí, depois do lançamento. A banda acabou, depois desse disco. Simplesmente acabaram. Eles chegaram a fazer alguns shows, como eu disse. Mas a banda não durou mais do que um ano. Se pá, eles doaram até 2004, eu acho. Mas não passaram disso, não. E é muito chateado, né? Porque eu gosto bastante desse disco. Eu gosto bastante da banda. É um trabalho, assim, da hora. Se você é fã de indie rock, indie pop e quer conhecer mais trabalhos desse gênero, esse disco é recomendadíssimo. Ele é sensacional. É um clássico do gênero, na minha opinião. E já foi eleito um dos melhores discos aí do Canadá e tudo mais. Então, é um disco bem legal também. E eu gosto da delicadeza, sabe? Da sutileza, da construção das músicas nesse trabalho. A banda consegue passar, assim, uma imagem de que eles são pessoas solitárias e despojadas, sabe? Que não se preocupam muito com o tempo. Mas não que eles não tomem a índole, sabe? Mas que eles não se preocupam, assim, em fazer um trabalho correndo ou com metal. Uma coisa mais exigente. Uma coisa mais... Mais livre mesmo, sabe? Faça e veja no que dá. Algo assim. E se você é fã de bandas como The Microphones, Off Montral, ou até mesmo... Deixa eu ver outra banda. Não sei, não sei se está outra banda agora. Mas se você é fã de bandas parecidas com essa, você vai gostar desse trabalho. Eu sei que a banda voltou em 2014 pra fazer alguns shows aí comemorativos. Eles chegaram a abrir pro Arquid Fire também, mas somente isso, sabe? Nada demais. Não lançaram nenhum disco, nem continuaram. Então é isso. Se você quer ouvir música pop, indie pop, indie rock... Ai, calma aí. Se você quer ouvir música pop, indie rock, eu recomendo vocês ouvirem esse primeiro trabalho do The Montreal, que você vai gostar bastante. E eu vou deixar na descrição os links pra vocês ouvirem. E qual que é a opinião de vocês sobre esse disco? Vocês já ouviram? Vocês conhecem a banda? Não conhecem? O que acha delas? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. Se gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha ele aí com os seus amigos e aguarda novos vídeos. E é isso aí. Lucas Cruz, Mara Orelha. Beijo.